Oi meus amores, o vídeo de hoje gente é minha janta que eu vou fazer aqui em casa e vim partilhar com vocês Eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixa o seu like e compartilha também, tá certo? Vou fazer aqui um churrasquinho, mas assim, é um churrasquinho pequeno na minha iFry E essa minha iFry gente, pra quem me acompanha sabe, faz pouco tempo que eu comprei ela e tô usando Então praticamente o que eu fiz dela foi batata frita, mas não gostei do sabor Apesar que teve algumas seguidoras que me sugeriram umas dicas, me deram umas dicas pra poder a batata ficar melhor Aí quem sabe eu faça dessa outra forma E fiz também pãozinho de queijo, fica uma delícia gente, rápido, prático, sem sujeira, eu amei Então foi isso gente, o pãozinho de queijo, a batata frita e hoje eu vou usar ela tipo fazendo um churrasquinho Vou colocar um pouquinho de asa de frango, de linguiça, carne bovina e vamos ver como é que vai ficar Mas eu acho que vai ficar uma delícia, porque também eu já fiz, sabe o que? Linguiça nela, ficou uma delícia, a de frango, todo mundo aqui amou, né? Então é isso, aí eu vim partilhar com vocês, é simples, mas espero que vocês gostem Um beijo pra cada um de vocês e vamos começar o nosso jantar Mas antes de começar já deixa o seu like pra divulgar o canal e tudo mais Galega Barreiros agradece bastante E lembrando também meus amores que nesse mês de fevereiro é vídeo todo dia pra vocês aqui, tá certo? Vamos embora começar a fazer o nosso jantar Então gente, vamos ao meu churrasquinho, né? Ó, nessa vasilhinha eu coloquei aqui alguns pedaços de frango Aí eu temperei só com um pouquinho de sal, um pouquinho de vinagre Um pouquinho de tempero do reino e orégano, ó Então tem pedaços assim, ó, de frango Tem asinha, ó, essa parte é da asa Aqui também eu amo asinha bem fritinha, gente, é uma delícia, né? E tem aqui, ó, linguiça também, ó Vai ser uma misturadinha E aqui tem bife, ó Carne bovina A gente vê que tem uma quantidade, mas depois quando ela frita, ela murcha, né? Música Ó, pessoal, coloquei Ficou faltando só a carne bovina e mais um asinha de frango Aí eu tirei aqui pra mostrar pra vocês Aí, gente, eu já tinha aquecido, viu? Tá até quente aqui Eu aqueci por três minutinhos Ali minha velinha já acendi, né? Pra ficar um clima bem gostoso E é isso, gente Deixa eu colocar aqui Aí eu vou colocar por trinta minutos Aí depois eu vou mexendo pra colocar novamente Ó, gente, passou trinta minutos E tá bem bonita, tá? Eu acho que eu vou colocar só mais uns dez minutinhos Pra dar mais uma seladazinha, ó, desse lado E é isso Então eu vou colocar dez minutinhos aqui Pra depois colocar o restante Enquanto isso, vamos fazer o arroz Ó, pessoal, aqui nessa panela eu coloquei um pouquinho de óleo Tô refogando cebola Esse barulho é frio, viu? Vou colocar também um pouquinho de milho e ervilha E o arroz vai ser assim, refogadinho E aí 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 Música Ó pessoal, enquanto o arroz tá cozinhando ali, eu coloquei aqui nessa panela, como vocês viram, batatinha, né, cortada em cubos e um pouquinho de vagem, pra gente fazer a maionese. Aí quando ela tiver cozinhada al dente, eu vou escorrer e a gente vai temperar uma maionese bem gostosinha. Aí pessoal, o arroz cozinhando, a verdura ali também e aqui eu coloquei, ó, um pouquinho de bacon e um pouquinho de charpe. Só com um pouco de óleo, vou deixar ela dar uma refogada bem bacana até ficar crocante, pra mim colocar alho e cebola, pra gente fazer uma farofa bem deliciosa. Ó como já tá bem douradinho, vamos colocar cebola e alho agora. Aí quando der mais uma refogadinha nessa cebola e no ar, aí a gente coloca a farinha. Ó pessoal, que bonita a farofa, já tá bem crocante, deixa eu desligar o fogo. E ó, deliciosa, farofinha pronta. Ó meus amores, deixa eu mostrar pra vocês o que já tem pronto. A farofa tá toda prontinha, gente, tá uma delícia já, que eu não resisti e provei. E aqui meus amores, ó o churrasco, como tá ficando bonito e delicioso, viu? E aqui gente, a verdurinha já escorri, né, aí vamos fazer a maionese e o arroz também, ó, já tá pronto. Ó que lindo, bem soltinho, hum, tá uma delícia. Logo eu coloquei bastante cebola e alho, pra ele ficar bem saboroso. Vamos preparar a maionese agora? Aí eu vou colocar aqui junto, ó, milho e ervilha. Aqui gente, ó, são duas maçãs que eu cortei, descasquei e cortei assim, ó, em cubinho. Aqui gente, eu peguei, ralei, ó, duas cenouras, aí cozinhei ela na água e no sal e ela ficou al dente. Aí eu vou colocar essa cenoura raladinha e aqui pessoal, um pouquinho de azeitona. Que bonito gente, agora é só colocar a maionese a gosto. Olha pessoal, se não tá de babá, né? Tá uma delícia. Eu convido a vocês a jantar aqui comigo, são servidas, só esperando agora o restante da carne terminar ali, pra me mostrar pra vocês a finalização desse jantar. Acabei de tirar a carne, gente, olha que linda. Olha aí, um churrasco, tá vendo? Então esse vai ser o nosso jantar, meus amores. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você gostou, compartilha esse vídeo, se inscreve, que é um prazer ter você aqui com a gente no canal Galega Barreiros, tá certo? Ativa o sininho também, que aí toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube envia pra você a notificação de cada vídeo que eu postar, tá certo? E é isso gente, esse é o nosso jantar. E lembrando pessoal, que esse mês de fevereiro é vídeo todo dia aqui no canal Galega Barreiros, tá bom? Um beijão pra cada um de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!